Então, boa tarde a todos aí. Mais uma vez aí, eu quero agradecer a presença de todos, né, para a banca e a apresentação da tese de doutorado do aluno Hermano Pereira. Hermano, você vai ter aí, então, de 30 a 40 minutos, né, para fazer a sua presença de defesa. E vai ser apresentado, então, com o título de Métrica de Roteamento, para prolongar o tempo de operação de redes de baixa potência com perdas. E pode começar aí a sua apresentação, Hermano. Boa tarde. Ok. Boa tarde. Obrigado, professor Mauro, pela apresentação. Obrigado aos professores externos, aí o professor Marcelo, o professor Richard, os professores da UTF-PR, o professor Annelise, o professor O'Hara, o professor Guilherme, o professor Guilherme, co-orientador desse trabalho. E também aos demais espectadores que estão acompanhando a transmissão, grato pela atenção. Vou apresentar aqui a minha tese, que trata-se de uma métrica de roteamento para prolongar o tempo de operação de redes de baixa potência com perdas. Uma breve passagem pela agenda, vou fazer uma introdução ao tema, apresentar o problema de roteamento nesse tipo de rede, proposição de uma nova métrica, contribuição dessa métrica, a implementação de um trabalho relacionado, que foi colocado em experimentos, aí os resultados apresentados em gráficos, finalizando aí com a conclusão e futuras pesquisas. Essa apresentação deve durar aproximadamente 35 minutos, quem quiser acompanhar tem uma barra de progresso aqui ao final dos slides, abaixo dos slides. Introdução. Bom, a internet das coisas é composta por dispositivos de redes sensores, redes sensores sem fio, casas inteligentes, redes industriais, ou seja, dispositivos, objetos do dia a dia do ser humano aí, questão que opera um protocolo IP e vem a se comunicar com a internet. A Internet Engineer Task Force, que se refere a essas redes como LLNs, Low Power and Lost Networks, ou seja, redes de baixa potência com perdas, apresenta padrões para o protocolo da internet e também para esse tipo de rede, que nesse caso vem se destacando aí na questão de roteamento do protocolo RPL, descrito em RFC 6550. O protocolo RPL vem se estabelecendo como padrão e ele deixa as questões de decisão de roteamento para as funções objetivas. A mais comum aí é a Mr. Hoff, que é a Minimum Ranking with Esterese Objective Function, ou seja, a função objetiva com ranqueamento mínimo e Esterese. Também descrito em RFC, as funções objetivas, elas abstraem ali toda a tomada de decisão e deixa para o RPL a parte de controle de mensagens e roteamento. É possível utilizar também diversas métricas de roteamento, a mais comum a ser aplicada nesse tipo de rede, é a métrica ITX, Expect Transmission Count, que é contagem de transmissão esperada, que é uma métrica baseada em probabilidade, descrita em RFC também. De acordo com o RFC 6550, é a mais aplicada nesse tipo de rede. Há um desafio aqui nesse tipo de rede, que é obter confiabilidade e eficiência energética, sendo que é uma confiabilidade, uma rede com perdas, né, e eficiência energética porque se trata de uma rede de baixa potência. Qual o problema de utilizar essa tria de RPL, Mr. Hoff e ITX, junto a esse tipo de rede? Eu vou ilustrar aqui rapidamente uma pequena topologia, em que eu vou utilizar o protocolo de roteamento, o protocolo RPL, junto com a métrica ITX. Eles vão fazer uma árvore de escoamento, ou seja, um grafo acíclico dirigido, fazendo com que todo o roteamento seja direcionado para os caminhos mais confiáveis. Desses caminhos mais confiáveis, acabam surgindo os nós gargalo. O nós gargalo é aquele que fica sobrecarregado de roteamento, e nota-se que se esses nós gargalo forem operados à bateria, alguns nós gargalo chegam à exaustão mais rápida, esse seria o problema. Acaba por reduzir o tempo de vida da rede. Também, consequentemente, ali até afetam um pouco mais a confiabilidade, porque alguns pacotes são perdidos devido ao enfileiramento nesses nós gargalo. Qual que é a proposição desse trabalho? Qual que é a minha proposta? Eu estava investigando aqui na tela, eu tenho um exemplo de um molt, uma placa de um molt, um nó. Ao investigar na literatura sobre como explorar a questão de consumo de energia junto aos nós, eu verifiquei que a métrica de consumo de energia ou de energia remanescente é bem empregada nos diversos trabalhos na literatura. Ao investigar um pouco mais, eu fiz um levantamento, vi que a questão de utilizar essa métrica por mecanismo de hardware seria algo custoso, visto que a internet das coisas e as redes de sensores sem fio, hoje em dia, visam miniaturização de hardware e baixo consumo de energia. Assim, o artigo de Dunkels, que esses autores propõem ali, você estimar o custo de energia ao invés de fazer isso via hardware. Então, fazer isso via software. A ideia é, digamos, é identificar a quantidade de tempo que está se utilizando em cada circuito. Seria o circuito de processamento, é identificar o tempo usado em processamento e o que é usado na questão de interface. O que eu fiz foi isolar, né, tipo, tirar a questão da bateria fora dessa monitoração e começar a olhar por uma ótica de interface. Visto que a interface, por onde passam todos os pacotes, né, encaminhados, recebidos, transmitidos, todas as informações de colisão podem ser obtidas pela interface. Então, eu trabalhei somente com transmissão e recepção de pacotes. Dessa maneira, isolando apenas esse consumo de energia, esse tempo, né, eu acabo multiplicando ali pela corrente, pela tensão da bateria, eu consigo obter ali, em milijoules ou miliamperes, ali, a informação de energia consumida pela interface. Mas isso apenas como um retrato do momento, porque se eu tiver ali de um certo momento até um ponto, num outro momento, eu consigo tirar apenas o quanto foi consumido pela interface. Isso, nas métricas em geral, é descontado na bateria. É descontado da quantidade de energia da bateria. O que eu verifiquei é que isso não foi explorado como uma métrica simples. Visto que tem esses nós, eles acabam atuando em uma topologia de roteamento, a topologia estática, mas um roteamento dinâmico. Então, a todo momento, são trocadas as rotas ali, de acordo com as colisões que ocorrem, os caminhos mais confiáveis. Então, eu acabei pensando, por que não pegar fotos desses momentos e montar uma média? Isso acabou resultando em uma nova métrica de roteamento, que eu apresento aqui, que é a NIAP. A Network Interface Reverse Power Metric. A NIAP, nada mais é que esse consumo de energia quebrado em tempos ali, dado um intervalo de tempo. Por exemplo, milijoules por minuto, seria um exemplo de mensurar essa métrica. Com o tempo, eu fui desenvolvendo a métrica, fazendo mais testes com várias topologias, vários cenários, e encontrei um problema em relação à métrica ETX, porque a NIAP, em alguns cenários, com intervalo de envio de pacotes, de dados maiores entre eles, ou um tempo maior de experimento, a NIAP acaba não superando a métrica ETX. O problema era que a atualização da métrica ETX, ela ocorre cada vez que há um feedback, um retorno, no momento em que há um retorno, ou feedback de uma transmissão de pacote. E a NIAP, ela faz isso periodicamente, por exemplo, de 60 em 60 segundos. Então, eu defino ali uma periodicidade para atualizar a métrica NIAP. O problema é que uma atualização da métrica NIAP, quando eu fui investigar ali durante os experimentos, uma atualização da métrica NIAP equivale a 8.2 atualizações da métrica ETX. Ou seja, isso restringiu muito a métrica NIAP, a contribuição da métrica, e acabei buscando aí por uma nova solução. E essa solução, eu coloquei aqui um algoritmo para atualização de métrica. Esse algoritmo aqui, não vou explicar ele só superficialmente, estou apresentando aqui, mas, em resumo, ele fica sincronizado junto ao momento em que o protocolo RPL vai propagar uma mensagem para os nós roteadores FIIs, ou seja, os nós adjacentes ali, eles vão receber uma mensagem de controle. Essa mensagem de controle carrega a informação da métrica. Então, por que atualizar a métrica NIAP a todo momento? O que esse algoritmo faz é atualizar a métrica, atualizar o valor da métrica somente um pouco antes de enviar essa mensagem de controle. Isso reduziu drasticamente ali a quantidade de atualizações de métrica. E, claro, acabou consumindo menos energia. Assim, a métrica NIAP se tornou uma métrica mais competitiva em relação à métrica ETX. Outra coisa interessante é que esse algoritmo é sincronizado com o Tricle Timer, que é o algoritmo de Pingo, que visa aumentar o intervalo no envio de mensagens de controle, visando economizar energia. Assim, de quebra, a métrica NIAP também economiza energia por estar sincronizada junto a esse algoritmo Tricle Timer. Contribuição. Aqui eu vou fazer três ilustrações para mostrar o que a métrica NIAP pode contribuir em relação à métrica ETX. Então, eu vou pegar aqui uma topologia menor, vou pegar um pedacinho dessa topologia, perdão, um pedacinho menor de uma topologia maior. Imagine que coletei aqui alguns nós para demonstrar como funciona a questão de encaminhamento com as duas métricas. Aqui o nó G e o nó H, ele fará um encaminhamento para o nó F. O nó F é o roteador, vai encaminhar para o nó E esses pacotes e o nó E vai enviar esse pacote para frente para chegar até o nó raiz. Percebam aqui que o nó F envia dois pacotes para o nó E. Com a métrica ETX, como a métrica ETX se trata de uma métrica de qualidade do enlace, há um vínculo com cada nó vizinho. E esse vínculo aí apresenta um custo para cada enlace. Então, o custo entre o G e o F, o H e o F e o F e o E, o custo é 1, ou seja, o custo 1 para ETX é a confiabilidade máxima. Valores maiores que 1 significam que houve perdas naquele enlace, então já perde um pouco aquela confiabilidade. A métrica NAP, por sua vez, como ela monitora o que a interface está transmitindo, tipo o TX, pacotes que estão sendo transmitidos, encaminhados, o RX, pacotes que estão sendo recebidos, ou o quanto está gastando energia no modo de escuta do rádio. Então, a métrica NAP mensura isso em milijoules. O que acontece? Como se a gente observar ali entre o F e o E, tem dois pacotes, mas isso pode ser dois, três, pode ser cem pacotes. Desde que esses cem pacotes sejam transmitidos com sucesso, a métrica ETX mantém a confiabilidade com o valor 1. A métrica NAP, neste caso, vai fazer o seguinte, vai fazer com que esses três, quatro, cem pacotes sejam mensurados em milijoules. Com isso, os nós adjacentes recebem um valor de métrica, podendo fazer um balanceamento de carga e identificar qual nó gargalo está mais sobrecarregado. Então, a quantidade de pacotes encaminhados acaba penalizando a métrica NAP e os nós adjacentes conseguem ter uma escolha melhor, não apenas de um caminho mais confiável, mas também de um roteamento por um caminho menos sobrecarregado. A outra contribuição se diz em relação ao domínio de colisão. Aqui eu tenho três nós para ilustrar. Imagine que o nó AG, o nó F e o nó E, que praticamente é o mesmo pedaço de rede, entre o nó F e o nó E, a transmissão com sucesso, três pacotes transmitidos com sucesso, quer dizer que, ok, a métrica ETX, a confiabilidade 100%. Aqui, entre o F e o G, a transmissão, falha, perda, pode ser de colisão, houve uma perda ali dentro do domínio de colisão, uma retransmissão. Então, esse cálculo aqui entre o enlace do F e do G vai reduzir a confiabilidade. Então, esse valor vai ser maior que 1. Entre o F e o E é 100%, entre o G e o F é maior que 1. A NAP, ela vai mensurar apenas. Então, tudo que está acontecendo na interface, ela está mensurando o que está sendo usado de energia e isso acaba mensurando os pacotes em milijoules. São seis pacotes em milijoules. Onde que está a contribuição aqui? A contribuição ocorre quando, por exemplo, um nó H, ou ele é ingressante, ou ele pode estar fazendo uma escolha de melhor caminho, ele vai precisar ali pegar do nó F a informação de roteamento. Se for pela métrica ETX, notem que o que é importante para o nó H é que entre o F e o E, que faz o caminho até o nó raiz, ele é confiável. Então, aquela informação de perda que houve entre o F e o G não é repassada para o nó H. O nó H não tem essa informação. A NAP não. A NAP, ela já mensurou aquilo em milijoules. Então, aqui eu tenho o domínio de colisão do nó F. Esse domínio de colisão acaba sendo penalizado, penaliza o nó F como roteador para encaminhar para o nó H. Assim, o nó H tem uma informação mais precisa ali de qual nó H está sobrecarregado e aqui ele que também tem um domínio de colisão com maior probabilidade de colisão. Agora, pegando aqui uma topologia numa visão mais geral, vou buscar, vou pegar aqui uma topologia mais completa. Notem que eu tenho um nó F ingressante e ele tem dois caminhos para chegar até o nó raiz. Via o caminho de cima, que é o DBA, ou via o caminho de baixo, que é o ECA. O caminho de cima, DBA, percebam que o nó D e o nó B aqui de cima, eles possuem mais nós filhos. Então, consequentemente, vai haver uma sobrecarga de roteamento, vai encaminhar mais pacotes nesse caso e também o domínio de colisão do nó D aqui é o maior que tem na topologia. Então, esse domínio de colisão aqui, a probabilidade de ocorrer colisão aqui pelo caminho de cima é muito maior. Digamos que o nó F tenha escolhido o caminho de cima. Tanto a métrica ETX e a NAP tenham escolhido esse caminho. Qual que seria, digamos assim, o tempo para que a métrica ETX e a métrica NAP escolhessem o caminho por baixo, né? Escolhessem o caminho ECA. Aqui aparece o problema da métrica ETX. A métrica ETX, ela precisa de tráfego de rede. Ela precisa ou de mensagens sondas ou tráfego, algum tráfego periódico ali, ou um tráfego mais excessivo ali para chegar rapidamente à convergência dos melhores caminhos. Isso acaba fazendo com que o ETX tenha uma convergência um pouco mais lenta em relação à NAP. Mas isso aqui é um contraste em relação a esse tipo de rede. Porque as redes de baixa potência com perdas, elas evitam ao máximo transmitir pacotes. Tanto que tem o algoritmo do Tricol lá para auxiliar nisso, né? Enviar o mínimo possível de pacotes pela rede. Justamente para economizar energia. Então a métrica ETX tem essa desvantagem em relação à métrica NAP. A métrica NAP, o modo como ela mensura cada pacote, ela aproveita, ela acaba... As duas métricas vão escolher o melhor caminho ECA, mas a métrica NAP faz essa busca para esse melhor caminho, ela encontra antes. Justamente por causa dos dois exemplos anteriores que eu estive apresentando. Claro, aqui é uma visão mais estática de como seria essa contribuição. Porque na medida em que a topologia é estática, mas o roteamento é dinâmico, na medida em que o roteamento vai mudando de caminho, a métrica NAP continua encontrando ainda mais rápido que a métrica ETX, aqueles nós gargalo que estão menos sobrecarregados. Bom, sobre os trabalhos relacionados, rapidamente eu vou passar aqui a investigação que eu fiz na literatura. Encontra-se hoje muitos trabalhos que visam melhorar o RPL. Há uns 5, 6 anos atrás eram algumas dezenas, hoje já são centenas. Nos surveys que eu busquei atualmente, fiz um... elenquei aqui os trabalhos de destaque. Vou fazer aqui uma pequena classificação só para a gente ter uma ideia. Do FEC, notem que a partir deste trabalho, as métricas passam a ser combinadas. A NAP é uma métrica simples. Se ela é RPL, passa a modificar o padrão do RPL. Ou seja, modificar o padrão do RPL, esses protocolos, essas soluções daqui para frente, podem não ser compatíveis com as outras soluções do RPL no mercado. O COAR aqui para frente já trata de congestionamento, modifica o RPL, modifica as mensagens de controle, transmissão de mensagens para notificar o congestionamento. O BRPL aqui, que é um trabalho em destaque, mais recente, que apresenta melhorias ao RPL, ele não só faz tudo isso, ele também tem roteamento por múltiplos nós e também trata de mobilidade dos nós. Mas voltando ao mais básico, o RPL é desenhado com uma topologia que seja estática com pouca ou nenhuma mobilidade dos nós folhas. Então, aqui a gente tem vários avanços no RPL, mas o NAP é uma proposta de avanço como uma métrica simples, sem precisar modificar o padrão RPL. Então, eu tenho aqui a métrica Sigma ETX, foi o trabalho mais recente que eu encontrei para implementar, ele faz nada mais que a média padrão da métrica ETX ao longo do caminho. Essa métrica ETX, eu implementei ela, infelizmente os resultados não condiziam com o trabalho, mandei e-mail para todos os autores, não tive resposta, então infelizmente eu tive que abandonar essa métrica e encontrei outra mais recente. Essa aqui eu encontrei ela nos drafts, ou seja, os rascunhos da IETF, e ela estava junto a uma função objetiva, entrei em contato com os autores, recebi o artigo deles antes mesmo deles colocarem em público na internet, consegui implementar e os resultados deles foram satisfatórios em relação à métrica ETX, se tornando assim uma métrica competitiva e a ser comparada com as métricas ETX e NIAB. Bom, com relação aos experimentos, eu utilizei o simulador COJA, que foi desenvolvido junto ao sistema embarcado ali com o TIC-OS, muito comum nesse meio científico para apresentar trabalhos que utilizam melhorias com o RPL. Eu li num levantamento recente que mais de 80% dos trabalhos que apresentam melhoria para o RPL utilizam esse simulador, ou seja, digamos assim, tem um crivo da comunidade científica para a gente fazer os testes, desenvolvi topologias, gerei topologias de 10 a 100 nós, incrementando a cada 10. Na topologia do lado esquerdo aqui, eu montei, perdão, apenas comentando que eu fiz topologias aleatórias, aqui do lado esquerdo, uma topologia com 30 nós, uma topologia mais esparça, foi garantido que nenhum nó ficasse isolado ali, apenas um caminho até o nó raiz, então apesar de ser aleatório, eu garantia que tivesse no mínimo dois caminhos aí para chegar até o nó raiz, até para, não faz sentido, né, colocar nós isolados para testar melhor caminho de métrica de rotamento. E do lado direito aqui, eu tenho uma topologia mais densa, de 70 nós, uma área de 200 por 200 metros, esses nós tem alguns centímetros ali, então a área aqui é de 40 mil metros quadrados, deve representar aí um pequeno shopping, ou um pequeno estádio, um shopping de médio porte. Foi utilizado o protocolo I3L 2.15.4 no enlace, com controle de acesso ao meio CSMA para controle de colisões, no meio não determinístico, e com TIC-MEC para ciclo de trabalho, exceto o nó raiz, não utiliza ciclo de trabalho, é energia de bateria contínua para uma comunicação com os demais nós. Foram realizados aí 1.800 experimentos, 3 métricas, 10 tamanhos de topologias, 60 topologias aleatórias, utilizei o laboratório da UTF-PR, aqui os laboratórios da UTF-PR, 170 máquinas com 4 núcleos cada uma, utilizei 2 núcleos de cada, aproximadamente 340 núcleos, em um cenário perfeito, em um final de semana, 40 horas, seria possível obter esses resultados. Mas como ainda precisa ligar os computadores, preparar os experimentos, coletar os registros, e ainda mais que ocorrem erros aí ao simulador, para garantir que não houvesse erros, para garantir que não houve erros, com o simulador, eu fiz esses experimentos duplicados, na prática mesmo, isso deve levar aproximadamente uma semana, para obter esses resultados. Também desenvolvi um framework, para me auxiliar nesse trabalho, seria muito oneroso, enviar os arquivos e buscar manualmente, aqui no exemplo, tem alguns círculos aqui, cada um é um experimento, são enviados para cada quadradinho aqui, uma máquina, essas máquinas executam o experimento, devolvem para o framework, verificam se tem erro, se não tiver erro, ele agrupa esses resultados, e consigo tirar gráficos aí, com média, desvio padrão, e até intervalo de confiança. Bom, agora eu vou tratar da parte principal aqui, que é a relação aos resultados, depois de explicar a parte de contribuição, e qual foi o cenário de experimentos, que eu acabei implementando as três métricas, os resultados aqui, esse aqui é o gráfico principal, os demais assim são mais complementares, esse gráfico aqui se refere à eficiência energética, o tempo de vida da rede, que foi obtido com a métrica NIAB, aqui no eixo X eu tenho o tamanho da rede, que é a quantidade de nós, e aqui no eixo Y eu tenho o tempo de vida da rede, isso aqui pode ser visualizado como percentual, notem que eu normalizei todos os resultados de ETX para 1, ou seja, 100%, e é possível agora ver o ganho, ou a perda em relação à métrica ETX, em azul a métrica ETX, em vermelho a PTR, em verde a NIAB e assim os demais gráficos, cada ponto desse gráfico representa 60 amostras, a média de 60 amostras, também foi visualizado aí com, eu fiz essa visualização aí com 95% de índice de confiabilidade, nível de confiança de 95%, mas aqui é só a média aritmética. A métrica NIAB, ela chega a superar a métrica ETX aí, de 6% até 24% no tempo de vida da rede, isso seria, por exemplo, postergar o tempo de uma manutenção de uma rede, em que teria, por exemplo, que ir lá e trocar a bateria de um nó, todos os nós vão operar até a morte do primeiro nó, ou seja, a morte do primeiro nó, que significa que é a primeira exaustão de um nó, first dead node, né, como é mais comum de ser chamado. Até a exaustão do primeiro nó, por exemplo, uma rede que precisa, que fazia intervenção lá para trocar bateria, ela é muito onerosa, isso poderia estender, digamos, uma bateria comum aí, que dura 8 anos, poderia ser substituída aí, em aproximadamente quase 2 anos a mais, até durar até 10 anos, utilizando a métrica NIAP, em relação à métrica ETX. O próximo gráfico já, eu já apresento aqui, já é uma perda da métrica NIAP, né, então, já é uma desvantagem da métrica NIAP. Nesse gráfico, eu mostro aqui no eixo Y, o consumo de energia. Então, o consumo de energia da métrica ETX e PTR é praticamente similar. E aqui, o consumo de energia, eu vou pedir aqui para a gente ter mais atenção, a partir dos 30 nós. Por que eu digo isso? Porque as topologias de 10 e 20 nós, elas ficaram, na hora de gerar aleatoriamente, elas ficaram muito próximas em domínio de colisão ali, então, a gente consegue ter ali uma continuidade para entender o crescimento e o avanço das métricas em relação a 30 até 100 nós. Então, a partir de 30 nós, aqui a gente pode ver, que é uma topologia mais esparça, até uma topologia mais densa, que é a de 100 nós. A métrica NIAP, na medida em que vai aumentando o número de nós, ela vai consumindo mais energia. Isso ocorre porque a métrica NIAP precisa fazer mais trocas de roteamento, ou seja, trocar o NAPAI para escolher o melhor caminho. Isso acaba economizando energia dos nós gargalo, mas acaba consumindo mais energia dos demais nós. Isso aparece aqui. Isso é refletido aqui nesse exemplo. Chega a aumentar de 0,7% no 30 nós aqui, até 9,6% a mais de energia, de consumo médio de energia dos nós. Para mostrar como há o balanceamento de carga e como os nós gargalo acabam operando por mais tempo, este gráfico aqui é quebrado em três partes. São três gráficos agora, claro. O primeiro gráfico aqui trata-se de uma comparação da métrica NIAP com a métrica ETX, em que eu monitoro o tempo em que cada nó vai exaurindo. Então, aqui cada ponto é referente a 60 amostras. Aqui eu tenho o primeiro nó exaurindo com a métrica ETX e o primeiro nó exaurindo com a métrica NIAP. Notem que a métrica ETX tem uma exaustão antes do que a métrica NIAP. Mas vejam que a segunda exaustão também, a terceira, a quarta, até a décima sexta exaustão, a métrica NIAP continua com um tempo de vida de rede maior do que com a métrica ETX. E esses nós que chegam a ter a exaustão antes são os nós gargalo. São aqueles nós que fazem maior quantidade de entrega e se for modificado o roteamento deles, tem também perda. Causa um perda. Então, aqui eu tenho até a décima sexta exaustão. Quanto mais vertical for essa linha, claro, em relação a métrica ETX, não exaurindo antes que a métrica ETX, quanto mais vertical, é maior o balanceamento de carga entre os nós. A métrica PTR, aqui apenas para complementar este gráfico, a métrica PTR também faz essa exaustão do nós gargalo até a vigésima primeira exaustão, antes que a métrica ETX. E na comparação da NIAP com a PTR, a NIAP se sobrepõe, sobrepõe, perdão, a métrica PTR até a décima primeira exaustão. Então, aqui a métrica NIAP, ela trata, mostrando aqui que há um balanceamento de carga, realmente há um balanceamento de carga, quando utiliza a métrica NIAP, ela sobrepõe as outras duas. Sobressai, perdão. Se sobressai. Resultados. A questão de confiabilidade agora. Esse gráfico aqui mostra o total de pacotes entregues com sucesso. A ideia desse gráfico aqui é mostrar, vou comparar aqui com o de tempo de vida da rede, tem os dois lado a lado. Eu já mostrei antes aqui o de tempo de vida da rede, o próximo gráfico, o da esquerda e o da direita, é o de total de pacotes entregues para o nó raiz. Os dois gráficos são semelhantes. Obviamente, porque quanto mais dura o tempo de vida de uma rede, mais pacote ela consegue entregar. Isso a gente consegue ver que é coerente, então não há, digamos assim, todos os pacotes que tentam se enviar, eles chegam com sucesso, na mesma medida em que a rede está operando. Então aqui está só uma observação interessante, aqui no sem nós, a métrica NIAP consegue até aumentar o percentual de entrega para 26%, uma topologia mais densa. Com questão da confiabilidade, o gráfico que mais interessa mesmo é este aqui, que é a taxa de entrega de pacotes. Aqui eu estou visualizando em percentual, digamos de 88% até 99%. As topologias menores têm uma entrega próxima de 99%, e essa taxa de entrega vai reduzindo até 90% quando chega na topologia mais densa de 100 nós. A gente começa, a gente nota que há um empate entre as métricas, e começa a haver um desempate a partir de 60 nós. A partir da topologia de 70 nós, a gente percebe que já há uma diferença de 1%. É uma diferença, é uma pequena diferença, mas digamos que a métrica NIAP, digamos que a métrica ETX e a métrica NIAP vão enviar 100 pacotes, a métrica NIAP consegue enviar um pacote a mais, então, que a métrica ETX. Isso pode ser uma vantagem em uma rede que precisa, por exemplo, um alerta de incêndio, um pacote pode fazer a diferença. E nesse caso aqui, a métrica NIAP consegue superar levemente. Em geral, ali na literatura, uma métrica básica de roteamento ali, dificilmente supera, fica muito próximo do que é o desempenho da métrica ETX. Nesse caso aqui, a gente conseguiu um pouco também, a métrica PTR, manteve praticamente empatada com a métrica NIAP. Bom, o próximo gráfico aqui, trata-se de comunicação em tempo real, o objetivo da comunicação em tempo real, é que as aplicações recebam uma mensagem o mais rápido possível. Aqui, a partir dos 30 nós da apologia esparsa até a topologia densa de 100 nós, eu tenho aqui o percentual a menos, significa que houve um atraso menor para que esses pacotes chegassem até o nó raiz, para a aplicação do nó raiz. Então, aqui foram monitorados todos os pacotes que foram entregues com sucesso, e calculado o momento em que ele saiu da aplicação de origem e chegou até a aplicação de destino. Aqui, o melhor resultado da métrica NIAP foi na topologia de 60 nós, 13% a menos, se a gente observar a métrica ETX, aqui nesse caso teve, o atraso médio foi de 4,7 segundos, aqui a métrica NIAP foi de 4,1 segundos. Isso é 0,6 segundos, 600 milissegundos, isso pode fazer diferença também quando a necessidade de uma mensagem chegar o quanto antes ao nó destino. Mas como é uma média geral ali, a gente vê que as mensagens chegam mais rápido usando a métrica NIAP. A PTR também tem esse atraso reduzido. O que acontece aqui é que os nós gargalo, para tentar entender melhor o que acontece no atraso médio fim a fim, é que os nós gargalo começam a enfileirar pacotes, junto à métrica ETX ali, o nó gargalo enfileira muito pacotes e quando esse roteamento é distribuído entre os nós gargalo, a métrica PTR, a métrica NIAP, elas distribuem, fazem uma distribuição, um balançamento de carga, isso reduz o enfileiramento dos nós gargalo. Reduzindo o enfileiramento, reduz com certeza a latência de roteamento e acaba tendo um atraso menor. Esse último gráfico aqui já é uma desvantagem da NIAP em relação às demais. A métrica NIAP, aqui trata-se do assunto de estabilidade, quanto mais tempo um nómã tiver aquele roteamento, mais estável é rede, menor a chance de ocorrer perdas por causa de um roteador que trocou de rota. Mas aqui a métrica NIAP fez isso, fez uso de troca de nós pais de maneira eficiente, mas que chegou até economizar energia, mas muitas trocas de nós pais, chegando até 54% aqui a mais do que com a métrica ETX. Em comparação, aqui vamos ver a partir de 30 sem nós, e 30 sem nós do consumo médio de energia, que é o gráfico da esquerda que eu já apresentei antes, e o gráfico da direita, que é a troca de média de nós pais, a gente pode notar que o consumo de energia vai aumentando, claro, por causa que a quantidade de troca de nós pais, também com a métrica NIAP, ela aumenta. Apesar dessa desvantagem, como resultado, a gente tem aí um tempo de vida de rede maior, os nós gargalo operam por mais tempo. Aqui é interessante a contribuição da métrica PTR, que ela não tem, não se preocupa ali com domínio de colisão, eficiência energética, a métrica PTR, que é PECT Transmission Rate, ela simplesmente distribui o tráfego de pacotes entre os nós gargalo. Então, distribuindo o tráfego, simplesmente ela não precisa trocar de no pai, não precisa mexer no roteamento. Então, ela tem até uma troca média de nossos pais menor do que a métrica ITX. Bom, encerrando aqui, para finalizar, consegui mostrar aqui que com a métrica NIAP é possível aumentar, prolongar o tempo de vida de redes de baixa potência com perdas, aumentar levemente a confiabilidade, mas, em geral, os trabalhos na literatura buscam ter pelo menos um desempenho parecido com a métrica ITX. A métrica NIAP pode substituir a métrica ITX, ela é promissora, sem modificar o padrão RPL. Então, pode simplesmente ser modificado no código fonte. O código fonte, para monitorar a atualização da métrica NIAP, ela, de acordo com o Dunk, é uma implementação, um código, implementação simples no sistema embarcado. Então, isso pode ser facilmente colocado no mercado como uma opção, ou você quer utilizar a métrica ITX ou a métrica NIAP. E, claro, em geral, a gente consegue observar que o tempo de vida da rede, a métrica NIAP se sobressai em sensores, em sensores, em situações de segurança física. Por exemplo, em ambientes militares, onde quer detectar um invasor, todo sensor que opera por mais tempo consegue detectar o inimigo. Digamos, um ambiente, por exemplo, um banco, um mercado, onde cai energia elétrica, os sensores operados à bateria ali, um invasor que consegue passar por um sensor que exauriu a bateria ali, pode ser um problema. Ou também em ambientes ali em que você instala, digamos, até mesmo uma casa inteligente, uma cidade inteligente, onde você instala os sensores, você precisa que esses sensores operem por mais tempo, sem precisar ir lá da manutenção, né? Ir lá e trocar a bateria. Então, seria essas, algumas das vantagens em relação da métrica NIAAP em relação à ETX, que ela pode vir a contribuir. Os direcionamentos para futuras pesquisas, claro, tem muitas coisas. Aqui a gente fez só em simulador, o ideal seria também, futuramente, implementar em ambiente real para ver como que a NIAAP se comporta. Ambiente de larga escala, entre outras coisas, visa aí, redes com centenas, a milhares de nós. Heterogeneidade de hardware, aqui pode ser até uma melhoria da métrica para trabalhar com diferentes tipos de hardware. Modificar aí o controle de acesso ao meio desse SMA para TSH. Também testar com outros protocolos de roteamento, como o segundo protocolo que também é conhecido na internet das coisas, que é o LOAD-NG. E por fim, utilizar a métrica NIAAP em comparação à métrica ETX, substituir a métrica ETX pela NIAAP nos diversos trabalhos que tem métricas combinadas, que apresentam melhorias da RPL. Isso pode vir a aumentar a eficiência energética e a confiabilidade desses trabalhos, podendo chegar até a superar e apresentar melhorias nesse caso. Bom, foram publicados dois artigos em relação a essa tese. Os dois artigos estão disponíveis na internet. Até mesmo os dados que eu utilizei aqui, o código-fonte, todos os resultados, os gráficos estão disponíveis na internet. Uma curiosidade, já tem vários downloads e tem um pesquisador chinês que entrou em contato recentemente para pegar mais dados da métrica e ele está implementando por lá. Talvez futuramente a gente veja alguma melhoria da NIAAP ou quem sabe algum outro trabalho com relação a esta métrica. Eu vou deixar aqui na sequência os slides de referência. Agradeço a todos aí, muito obrigado. e devolvo a palavra ao presidente da banca, o professor Mauro. Obrigado, irmão, obrigado pela apresentação. E agora passamos aí para a fase de adição da banca, onde vamos seguir aí o protocolo, né, e começando com o professor